Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje um dia bem especial, dia 12 de outubro, dia das crianças Dia do Ninho E nós, como eternas crianças, vamos compartilhar com vocês a nossa mala de pelúcia Mas vamos ser breves porque temos muitas pelúcias, senão a gente vai ficar muito comprido Vamos mostrar para vocês todos os peluches que temos Porque no Brasil se festeja o dia do Ninho, 12 de outubro Dia das crianças E aqui no Brasil é feriado, mas não por conta dos... dos ninhos, né? Das crianças Bom, eu aqui já tenho a primeira que é Timoteo de... como se chama? Dumbo De Dumbo Vindo da Disney também, temos a Dama, essa pelúcia maravilhosa oficial da Disney A Lady, né? A Lady É, a Dama A Lady É, é a Dama, sim A Dama, né? Muito linda Agora esse daqui eu não vou saber o nome porque eu sei que tem um Tiptec, mas eu não reconheço É, vocês dizem aí qual é, Chip ou Dail? Essa aqui tem uma roca de Indiana A gente tá pegando aleatoriamente, não vou mostrar um por um porque a gente também tem o outro Então a gente separou nada, abrimos a mala Esse aqui é o mais borrinho Ué, porque o outro fez 3D Entendedores entenderão A Gata, que eu acho que tem várias pelúcias disso A Marie Dos Aristogatas Quase todas as pelúcias que temos são da Disney Sim, sim, grande parte Quase todas porque são as que mais guardamos Disney ou coleção, assim, alguma coleção Personagens Personagens, isso Agora aqui tem o Pumba Esse Pumba, ele é muito bonito, mas ele tá faltando a pelúcia É, tá acabado Mas é muito fácil Mas é bem antigo, bem rápido Bem antigo São todas as pelúcias originais e não podia faltar o Pinchinho, né? Clássico Sim, que você encontra em qualquer loja de 1,99 É o melhor O que tá fazendo aqui Aí agora do filme Soul, é Soul? É Soul, sim É esse gatinho aqui também que só saiu pra vender O brinquedinho porque ninguém conhece o gato Anala Anala O rei leão Original também da época Essa bonequinha aqui que é uma boneca típica que o Carlos ganha Você ganhou lá de alguém do México? Sim Que é uma... Do México É uma mexicana É uma... Índia mexicana Um coração de peluche Agora uma princesa da Disney, a Cinderela A gata do ralheira A gata do ralheira O seu cu O único E esse que é um dos meus preferidos Me encanta o cabelo que ele tem É Quasimodo Que significa mal formado É... Com corcunda, né? Não é o melhor? Sim É o único que tá no quarto O único que não tá na mala é... Agora vamos ver se vocês vão saber quem que é esse daqui Não vou falar Deixa nos comentários Mas... É um personagem que fez a infância... Parte da infância de muitas crianças Que hoje em dia já são pais até rapaz É... Muito popular no Brasil Não rapaz não Mais pais Deixa nos comentários o nome desse boneco Desde... Diretamente desde a Liga da Justiça Chega... Linterna Verde E agora os personagens mais malucos das animações aí Que passa até hoje nas TVs abertas Pica Pau Esse é o Peluta O dos primeiros Sim Porque teve vários nomes Depende da época E esse Peluche O que tem de particular É que... A cabeça é plástico É vinil É bem antigo também Sim É legal assim porque aí fica bem... Igual, né? Como é Muito lindo esse Aqui apareceu... A outra ardilha da... Que seria o 3D De Tico e Teco da Disney Dos... Eh... Os rescatadores Vamos sacar pra lá Agora o Micken clássico, né? Aqui da... Essa edição é fantasia, né? Sim Ele tá com essa roupa de mago Muito lindo também Aprendiz de bruxo Isso... O Micken O Micken O mascote do Walt Disney Estes são os peluchitos também Que são de uma coleção Que tem os olhos brilhantes Temos o Pez Temos o Pez Elefante La Foca E o Simio Aqui... Outra... Que eu vou deixar também Pra vocês... Colocar no comentário O nome Porque eu tenho certeza Que muitos fãs do canal Vai saber... E... Não... Não... Não, mas deixa... De onde que... Que vocês viram Essa bonequinha aqui Ela amarra no pescoço É assim, né? Tipo... Sim... A pessoa que não tem nome Mas deixa aí nos comentários De onde que... Que é essa boneca De onde você conhece Tem um burro Outro burro Ah... Esse é do cu... Não, esse é... Não, mas aqui está Igor O que sim... Este lhe falta a cola Está por aqui a cola Vamos buscar-lo Agora a namoradinha do Mickey A mim O Mike Wazowski De... Monster... Inc. e Monster Universal também Este é um... Um... Um peluche de... Criança De verso De verso De cuna Que tem a luz Agora diretamente da vila Os personagens do Chaves Assim é... Estão... Há mais, eu acho Não sei... Não... Acho que só esses três O professor Girafales A... Dela Florinda Cara brava E um homem Esos três... Bom, e também Diretamente desde Da Lei da Justiça Não pode faltar Superman O Homem de Acero Um das minhas animações... Estes da Lei da Justiça são chaveiros São chaveiros Um das minhas animações preferidas Agora... É... Eu não lembro o nome Garfield? Não! O Oddie O Oddie É muito fofo esse cachorro, gente E Garfield General E ele está em... Suposição típica de Oddie É... O Oddie Dá para... Dá para mover um pouco também É muito lindo, eu adoro Muito linda essa peluche Este peluche é de SEGA Original de SEGA É... Está novinha Tem até a tarjeta e tudo Agora... O... O rei, né? Da selva Ele é... Este me gusta muito porque é... É... É o bebê Quando nasce É... É... Um pingüino de Madagascar Agora... O Dungo Este Dungo é de uma edição... Acho que dava no mercado O Baby É... O Nuestra Dava não, né? Porque você tinha que gastar uma fortuna Para... E depois pagar ainda Os cupos... Então... Dava nada É muito lindo É... 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 Este... É o protagonista de Soul Que eu não lembro o nome E aí, se vocês não lembram Escrevam aí nos comentários Qual mais? Leitão e Leitão Duas... Edições... Diferentes Veja, aqui há um cerrado também de Soul De conexão de McDonald's Que é uma das... Las Almas O Pato Dungo E... De... Los... La Liga de Justicia Também chega No... Cripto 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 Agora temos duas Mulan Que parece mais a versão da... Tuvimos que buscar que princesa era? Nem sei o que é isso aqui Nem sei Não se parece com Mulan, não Não se parece com ninguém, na verdade Isso aqui Mas é oficial Tchau Bom, aqui mais peluches de animalitos Um búho e um unicórnio Vendo mal formados Agora da turma do ursinho Poo Mais três aqui Esse aqui também tem seu rabuinho Tigrão Poo E Igor, né? Igor Cripto Ah, esse também é de Munipú Conejo Cripto Coelho Não tem nome Cripto Agora é do filme Soul também Mais uma alma E... Mas é bem feio isso aqui A gente só tem porque tá com coleção completa Pelo... Acho que foi saído... Cripto Cripto Mas é muito feio Muito ruim Sim Não lembro os nomes Não... Não... Esse também é de Pixar Também é um llavero É de Kars E... Como se chama? E... Rayon McQueen Rayon McQueen Desencionou Benito Bodoque Não podia faltar Bom, esse eu vi e comprei Porque não posso não ter esse peluche Porque tá... Bueníssimo Também original da época E... Com a roupa e tudo Se move Pode... Mover as articulações dos pés São esses peluches que tem alambre dentro Mas tá muito igual Sim, sim Tá muito bem conservado É o meu preferido Agora ao infinito e além Ao infinito e mais além Mais além Mas aqui é ao infinito e além Aham Buzz E o super homem Supername Bom, aqui tem mais animalitos Sim Outra foca Outro perrito Blanco Esses daqui Eles são Fofoletes Fofolete também é dos anos 80 Se vocês conhecem Fofolete aí Já tá entregando a idade Deixa nos comentários Não os conhecia Mas não por sua idade Sino porque eles não saíram Eu acho que não Mas esse daqui é o Escone de essa bugosa Que fica legal Não podíamos não ter um Snoopy Porque está presente sempre em todos os lados Sim, tem um Dois cachorrinhos iguais Dois cachorrinhos iguais E agora Doutor Star também É... O Udi Udi Não é Udi Há uma serpiente em minha bota Ah Não disse Andy Sim, é Udi Ah não, é que eu confundi com o Andy O Udi Está lindo esse Udi Também é original Muito lindo E este que me encanta também Que é a muñeca de Lilo Que se vê que se linchou na cabeça Porque há um bicho que está dormindo adentro Para... Colgar assim no vidro Sim E o Hanna significa família E para finalizar O rabinho perdido do Iver Como sempre, né Ele vive perdendo esse rabo Aqui, olha No final do vídeo Vixe, é muita coisa Aqui Aqui, olha Achei Vivo perdendo o rabo Bom, aí de meus preferidos Estes três, eu creio Muitos, Ravla Mas estes três não se convence Para mim Um dos meus preferidos Que eu quero fazer a coleção É A Marie Que eu acho ela muito fofa E este daqui é o meu preferido O Udi Então é isso aí pessoal Feliz dia das crianças Para você que já não é mais criança Comenta aí se tem alguma De nossos mesmos peluches Ou se coleciona de algum outro É para todo mundo que vai ser uma eterna criança Porque a gente já tem mais de 20 anos Bem mais E amo essas coisas de criança Eu acho que tem que fazer parte de todos nós E ter um pouco assim de pureza Porque no mundo que vivemos né Já tem tanta maldade Então é importante cada um ter um pouco de criança dentro de si E também Se falta algum para completar a coleção Podem escrever porque estamos vendendo alguns E se quiser doar também Pode doar De Disney mais que nada Muito linda Então é isso aí pessoal Deixem nos comentários Se vocês tem peluças, brinquedos Nos sigam em nossas redes Deixem um like e se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Feliz dia